O cara do Cartilu lá, o vermelho é o Flamengo lá, mano Tô de jardim de casa já, pô-se Pô, pra porra, né Caralho! Bora, bora, bora! Caralho! Baixa! 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 Bora aí, na moral! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Calma! Levanta ali, senta ali, senta ali! Na moral! Tem um papo, tem um papo! Tem um papo! Puxão! Tem um papo, tem um papo! Tem um papo, tem um papo! Tem uma cabelo, é um papo! Tem um papo! Puxa, porra! Vixe aí! Se levanta aí, porra! Porra, você tá armado, Liano! Solta a porra aí! Solta a porra aí! Na moral! Tá com a grande tranquilidade, senhor! Vou ler um papo! Puxão! Puxão! Mãe na cabeça, senta aí! Tá com a grande tranquilidade! Tá com o quanto, filho? Pô, tô com nada não, senhor! Tá com o quanto, filho? Tá com o quanto? Tá com o quanto aí? Pô, mano! Vai só tá com um quilo só, pô-se! Um quilo de quê, porra! É pra quem esse quilo aí? Mano, prepara logo mesmo usar, mano! Ai! Porra, eu tô aqui um quilo, Zé! Um quilo? Chama, preto! Puxa um quilo agora, porra! Tá bom? Eu vou botar um quilo, você vai tirar um quilo na minha frente! Tá entendendo bem? Aí! Faz o seguinte, faz o seguinte! Faz o seguinte! Vamos dar um quilo! Vamos fazer o seguinte! Dá um papo, agora tem tranquilidade! Vamos suspender o balão deles aí! Bora! 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 Vai perder o dinheiro maneiro! Vai perder o dinheiro maneiro! Qual é, velho? Fala com o mano aí! Vai fumando aí! Ai, que isso, rapaz! Calma aí, rapaz! Calma aí, mano! Calma aí, mano! Mas tu tá tomando aí! Calma aí, mano! Calma aí, mano! Vai perder 100 mil pra vocês aí, mano! Vai passar longe! Vai passar longe! Vai!